Olá, galerinha! Tudo certinho com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Eu sou a professora Carolina Molina e seja bem-vindo à aula número 98. Olha só, 98 aulas, hein? Que legal! Pessoal, antes da gente começar, já vou deixar aquele recadinho de sempre que você está cansado de saber, mas não custa lembrar, né? Quando chegar no final da aula, você vai lá na aula 98 no teu Classroom e responde duas questõezinhas que eu deixei lá pra você, tá bom? E assim você já garante a presença dessa aula. Agora, não tem acesso ao Classroom? Isso também não é problema, meu anjinho. Pega, escreve lá, faz a tua resposta bem certinho, leva no teu colégio, entrega lá e garante a presença da aula, tá bom? Todo mundo preparado aí? Caderno, todo mundo com lápis, com caneta para as anotações, a segunda série. Tem que pensar assim, ano que vem eu tenho Enem, ano que vem eu tenho vestibular, aproveitar cada momento, hein pessoal? Vamos lá então? Vamos trabalhar um pouquinho, vamos ver o que a gente vai aprender hoje? Os objetivos da nossa aula de hoje são, nós vamos ler textos compreensivamente, já vamos ver que tipo de texto. Nós vamos localizar informações explícitas em um texto, vamos interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, nós vamos inferir o sentido de uma palavra ou expressão, nós vamos inferir uma informação implícita em um texto e vamos identificar efeitos de ironia ou de humor em textos variados. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Vamos ver então? Ah, que legal, a gente vai trabalhar com propaganda, olha só. Eu não sei se vocês gostam, mas eu acho muito legal, assim, as tiradas dos publicitários, né? Eles falam, fazem assim, umas chamadas muito interessantes e é com isso que a gente vai trabalhar. Ah, a gente já trabalhou umas aulas anteriores com esse assunto, vamos trabalhar mais uma vez, tá bom? Que esse é um assunto muito recorrente nos ENEMs e nos vestibulares. Vamos lá? A primeira aqui, né, é uma propaganda de um sapato específico para trilha, né? Timberland. E aqui a gente tem uma frase muito interessante. Depressão, por aqui é só um acidente geográfico. Vamos ver? Já tem um quiz para esquentar, vamos esquentar então? O efeito de sentido da propaganda, ele é produzido pela combinação de uma linguagem não verbal com os recursos linguísticos. A frase principal, ela recorre a que? Letra A. A. A polissemia, ou seja, os múltiplos sentidos da expressão depressão. B. Ironia, para conferir um novo significado ao termo acidente geográfico. Ou homonímia, né, para opor a partir do advérbio de lugar o espaço da população pobre e o espaço da população rica. É isso que ele fez? Vamos lá? Pensa aí bem certinho, tá bem fácil. Eu dou um tempinho para você e a gente já volta. A. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A gente conversa pelo WhatsApp, eu escrevo uma poesia para você, escolho umas palavras. Isso tudo é comunicação, certo? Então, como que são esses papéis? Quem está em que papel? Como é que isso funciona? Então, vamos ver. De acordo com a posição dos interlocutores, nós podemos ter duas funções diferentes. Por exemplo, a emotiva com foco em um emissor. Então, o que eu falo, eu coloco meu pensamento, meu sentimento, isso a gente chama de função emotiva. E a conativa com foco no receptor. Quando eu falo para você fazer alguma coisa, estude, pegue o seu caderno, responda a chamada. Função conativa, estou falando com você. Isso significa que tanto quem emite quanto quem recebe uma mensagem por meio de um canal, dentro de um contexto, usa um código específico. No nosso caso, a gente usa a língua portuguesa, certo? Pode mudar de posição a qualquer momento. Quer dizer, num momento, de repente, eu sou o receptor, estou recebendo essa mensagem, mas num outro, eu sou o emissor, eu que estou falando. Esse sistema linguístico, ele é, portanto, um sistema retroalimentável, porque você muda de lugar o tempo todo, tá? Dizendo de outro modo, ele é circular e não apenas de mão única. Eu não vou ser sempre só a pessoa que fala. Por exemplo, eu estou aqui, né, gravando essa aula para você, mas eu não sou somente eu que estou falando, porque você tem uma resposta aí, fazendo atividade, você está pensando e tal, né? A cada texto emitido, nós poderemos ter uma função diferente de acordo com o foco. Como que é isso? Bom, na verdade, quem fez esse esquema comunicacional foi o Roman Jacobson e ele pensou nisso, tá? A função emotiva é quando eu falo e coloco, né, o foco sou eu, a pessoa que fala, tá? A função conativa é quando a linguagem eu uso pensando na pessoa que vai receber essa mensagem, tá? Além disso, existe a função referencial, quando o que mais me preocupa é a mensagem em si, tá? O que eu quero passar, o contexto. A função poética é quando eu estou preocupada com a maneira de expressar essa mensagem. Então, as palavras, as rimas, né? A maneira de fazer o desenho do poema, vai ser em quantas estrofes, tá? Quando eu estou muito preocupada com o canal que eu estou usando, a gente chama de função fática. Então, por exemplo, você fala, alô? Você só fala alô se você está no telefone. Se você não estiver no telefone, você não vai dizer alô, certo? Então, existem palavras, mas se entendeu, está olhando para mim, olha para mim, né? Então, função fática é quando você está preocupado com o canal, se a pessoa realmente está te entendendo. E função metalinguística, quando você está preocupado com o código, tá? Seria você falando e explicando a própria palavra. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso, né? Vamos ver uma segunda propaganda aqui, essa propaganda muito interessante, né? O lixo é seu. Faça a coleta seletiva, condição para um mundo melhor, né? Repare na maneira como ele usou, né? As cores dos sacos de lixo, que também tem a ver com a separação do lixo, né? Então, o lixo é seu, para você pensar aí, né? Olha outra. Não deixe a dengue crescer, né? Repare que, para dar essa ideia, colocou ali o mosquito, né? Ali bem na frente, o Aedes aegypti bem grande ali na frente. E lá atrás, né? O lugar onde ele se reproduz pequenininho, né? Tá vendo esse trabalho ali da imagem, a propaganda, ela usa muito isso, né? A relação entre o que está escrito, né? O texto verbal e o texto não verbal, que é a imagem. Vamos ver, então, mais um quiz para você? Observe os enunciados das propagandas. O lixo é seu, faça a coleta seletiva. E não deixe a dengue crescer. Então, assinale a alternativa que explicita a função da linguagem usada. Qual foi a função da linguagem usada nesses dois enunciados? Letra A. Função emotiva? O foco está no emissor da mensagem? Função referencial? O foco está no assunto da mensagem? Função fática? O foco está no canal para enviar mensagem? Função conativa? Pois o foco está no receptor, em quem vai receber essa mensagem? Ou função poética? Pois o foco está na criatividade artística? Vamos ver? Pensa aí bem facinho essa questão. Olha bem e responde para mim e a gente já volta. Música Música Respondeu para mim? Só estava fácil, né? Ela tem o que? Uma função conativa. Porque o foco é o receptor. Repare na ordem. O lixo é seu. Faça a coleta seletiva. Está falando com você, está te dando ordem. Não deixe a dengue crescer. Função conativa. Porque o foco da linguagem é o receptor. É quem vai receber essa mensagem. Agora, repara ali. Nesse exercício aqui, o exercício 1. Esse é um exercício que você vai ter que pensar um pouquinho mais. Até por isso eu vou dar um tempinho para você. Mas eu quero que você reflita sobre o esquema de comunicação do Jacobson. Ali que eu expliquei. E dê exemplos de texto que podem ter o foco em cada uma das funções. Função emotiva, certo? Quando eu estou colocando aqui, né? A função é quem está falando. Referencial. Contexto. A fática. O canal. A conativa. A gente já viu. Já deixei o primeiro ali nas propagandas. Quase sempre que ela fala, né? Compre isso. Beba aquilo. Faça tal coisa. Está dando ordem para você. Função conativa. As propagandas. E função poética. Quando é a criatividade artística. Eu vou dar um tempinho. Um pouquinho maior para você. Anota aí os possíveis textos. Isso vai ser bem importante para vocês. No Enem. No vestibular. Tá bom? Vamos lá? Tempinho. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto